Na frase Let me sing forevermore, deixe-me cantar pra sempre, a gente tem aqui uma situação muito curiosa que forevermore aparece aqui como três palavras separadas, mas existe uma série de maneiras diferentes que essa expressão pode aparecer. Então pode aparecer forevermore, tudo junto como uma palavra só, que quer dizer exatamente isso, para sempre, para todo sempre, para toda a eternidade. Forevermore. Pode aparecer com as três palavras separadas, for evermore. Pode aparecer for evermore, então evermore também dando essa ideia aí de pra sempre, todo esse tempo à frente, ok? E o for então como preposição, por, todo esse tempo à frente. E a última forma que pode aparecer, mas aí o significado já pode ficar um pouquinho diferente, que é forevermore. Como forever é pra sempre e more é mais, quando a gente tem essa última opção aí do forevermore, pode-se ter uma tradução como sempre mais, ou seja, pra sempre e mais e mais e cada vez mais, ok? E na letra dessa canção mesmo a gente encontra diferentes opções quando pesquisa a letra na internet. A que eu encontrei com mais frequência foi forevermore, tudo separado, mas também encontrei forevermore, tudo junto como uma palavra só, ok? As outras duas opções eu vi muito pouco, mas é interessante você saber que existem todas essas possibilidades, quem diria? Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com